E estamos de volta e agora preste atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estando com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Pode. Por falar em educação e por falar em Unip, olha só esse projeto, gente. O governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação, está lançando um super projeto de levar a comunidade, cultura, acesso a teatro, acesso a música, tudo isso. Sabe por onde? Por meio das escolas estaduais. E o nosso repórter hoje, Fred Rocha, está lá na Escola Estadual Milburgs Araújo, na Raiz, para mostrar um pouquinho dessa cultura para a gente, como é que a comunidade vai participar junto com os estudantes. Não é isso, Fred? Pois é, Marcelo Asmar, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o programa agora. Você viu aqui onde nós estamos? Nós estamos numa biblioteca itinerante, ou volante, como a Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas tem chamado. Aí você vê a quantidade de livros que tem por aqui, Marcelo Asmar. São, ao todo, 600 livros que são oferecidos para as crianças da Escola Milburgs Araújo, como você bem disse, que fica aqui na zona sul da capital. E olha só, o personagem que eu estava lendo aqui, junto com as crianças, o Peter Pan. Na verdade, quem estava lendo esse livro aqui era o Carlos, né, Carlos? Conta pra mim o que foi que tu gostou da história que tu acabou de ler. Na história eu gostei que o Peter Pan era um menino que ajudava todas as crianças, ele era um menino também corajoso. Olha, muito legal. E também tem aqui a história da Bela Adormecida, né? O que foi que você aprendeu aí na história da Bela Adormecida? Ela era uma princesa que a bruxa tentou matar ela, só que a bruxa não conseguiu porque o príncipe salvou ela. Olha, muito legal. Esses são alunos aqui do Ensino Infantil e também do Ensino Fundamental 1. E esse projeto, Marcelo Asmar, tem o objetivo justamente de estimular a leitura, né, dessas crianças. A gente sabe o quanto isso é importante nessa fase. E aí eles aqui têm os autores amazonenses, também uma forma de prestigiar aqueles autores que são aqui da terra. Agora eu vou dar uma saída aqui dessa Kombi, onde nós estávamos aqui mostrando todo esse ambiente. Porque, olha só, a criançada aqui do lado de fora também tem a oportunidade, porque como o espaço aqui é reduzido, eles escolhem um livro e vêm pra cá, olha só, a criançada toda reunida aqui depois da escola, lendo, olha só, felicidade do pessoal, né? Então, esse é um projeto que já passou por pelo menos 10 escolas aqui da capital e que, com certeza, segundo a Secretaria de Cultura, deve chegar também no interior do estado. Daqui a pouco eu vou mostrar pra você que também tem a carreta com a galeria lá, com obras de artes. Antes disso, nós vamos chegar até a pessoa responsável da Secretaria de Cultura do estado do Amazonas, que está aqui, vem aqui conosco, por favor, pra gente falar um pouco sobre esse assunto, pedir aqui licença da criançada um pouquinho. Seu Antônio, por favor, o seu Antônio, ele é da Secretaria de Cultura do estado do Amazonas, e que vai falar pra gente um pouco desse objetivo, né, isso, seu Antônio? De levar, de fato, a leitura até essas crianças, né, de fato, com que elas compreendam desde cedo já a importância de ler. Claro, esse é o objetivo do governo do estado, através da Secretaria de Cultura, de levar a cultura aos bairros. Esse é o décimo bairro que nós já estamos com o nosso trabalho de difusão da cultura, e levar, por exemplo, hoje aqui na Escola Newburgh, ela tem cinema, né, trouxemos 10 produções de filmes amazonenses, temos a nossa galeria itinerante, né, que é pra mostrar pras crianças, para os alunos, os artistas amazonenses, né, e criando assim, com isso, uma sensibilização pra eles da arte, né. Agora, o pessoal que tá acompanhando a gente na região metropolitana, também pode ficar tranquilo, porque esse é um projeto que vai ser estendido pro interior. Claro, nós estamos começando com o nosso plano piloto aqui dentro, mas um plano piloto bem atuante, né, e a nossa biblioteca infantil também, elas irão para o bairro, como a nossa galeria itinerante, e também os filmes que são produzidos pelo Amazonas aqui, pelos produtores cinematográficos daqui. Muito obrigado pelas suas informações, então é isso aí, Marcelo Esmarco. Como você viu aqui, a movimentação das crianças é intensa por aqui, porque elas estão loucas por uma leitura, e daqui a pouco a gente vai passar para a carreta, onde estão as obras de artes, também, como eu disse, dos artistas aqui do Amazonas, essa forma de prestigiar. Daqui a pouco eu volto mais uma vez, ao vivo, direto da escola Milburgs Araújo, escola estadual aqui na Zona Sul de Manaus, no bairro da Raiz. Daqui a pouco eu volto com você, Marcelo Esmarco. Obrigada, Fred Rocha. Gente, olha só, sabe por que esse projeto é legal? Porque a comunidade toda pode participar. A intenção do governo do Estado, junto com a Secretaria de Educação, a Secretaria Estadual de Cultura, ou melhor, e a Secretaria de Educação também, né, porque a Secretaria de Educação está cedendo o espaço para o trabalho da Secretaria de Cultura. é justamente fazer com que a comunidade, os pais, também participem, vejam esses filmes, participem de teatro, de música, tudo isso aí, para poder fazer com que essas pessoas não pensem só, ah, não, para poder ver o teatro eu vou ter que ir lá para o Teatro Amazonas. Não, vai poder ir lá para a escola do seu filho, assistir um pouquinho de peça também, ver um filme amazonense. E eu queria aproveitar aqui para mandar um grande beijo para o cineasta, produtor, ator, delegado, Kleber Sanches, que foi uma professora na faculdade, ele faz tudo isso, e também já produziu vários filmes amazonenses, nesse trabalho incessante que é promover a cultura local com desdobramento nacional e até mundial. Isso aqui é importante, porque quem não quer conhecer o Amazonas, né, quem não quer ver essa floresta linda, os nossos animais, quem não quer conhecer aí todas essas riquezas que nós temos aqui? Todo mundo, todo o Brasil. E é isso que o Fred está fazendo, está viabilizando, mostrando um projeto do governo para trazer justamente esse conhecimento aí para a comunidade, porque tem gente que nós mesmos aqui, às vezes, não conhecemos a nossa cultura. Então, isso é importante. 11 horas e 41 minutos, você que está aí do outro lado, pode participar conosco também pelos nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Por falar em cultura, né, por falar aí em movimentação cultural, hoje pela manhã a gente vai trazer para você aí um movimento que aconteceu lá na Assembleia Legislativa do Estado. representantes indígenas de 14 etnias protestaram em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas contra a aprovação da PEC 215, que prevê a demarcação de terras indígenas. E também estavam reclamando sobre a política indígena aplicada aqui no Amazonas. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Danilo Alves. Coloca na tela. É isso mesmo, são tribos indígenas de mais ou menos 14 etnias, que eles se reuniram aqui depois do último dia do Congresso Nacional de Políticas Indigenistas. Eles vieram aqui para poder protestar contra a PEC 215, que é a favor da demarcação de terras, o que pode prejudicar a vida desses indígenas. Eles, no dia 27 do último mês, votaram na Comissão Especial. Foram 21 votos, quer dizer, a zero. E isso preocupa muito a nossa população, o fato desse retrocesso que vem acontecendo, não somente no Estado, como no cenário nacional. O que traz a gente aqui é para deixar o primeiro recado. Nós estamos descontentes com a situação em que estamos hoje, em que estamos vivendo. Eles se concentraram aqui na frente da Assembleia Legislativa, mais ou menos uns 300 indígenas. Eles realizaram também uma dança para poder promover essa paz e, enfim, conseguir o direito do que tanto é esperado. Outra coisa é que eles agora vão seguir para esse último dia de conferência e esperam uma resposta da presidência da Assembleia Legislativa. Por enquanto, eles ainda não foram atendidos, mas eles aguardam uma resposta do governo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. O que eles estão querendo é representatividade. Eles querem que os deputados estaduais façam alguma coisa para evitar que eles tenham esse prejuízo, essa demarcação das terras. E eles estão usando aí um meio claro, pacífico, estão usando a cultura que são as danças indígenas para poder fazer essa manifestação. Nada mais justo. Eles têm que se manifestar. Se estão insatisfeitos, têm que se manifestar. Porque se eles não reclamarem, quem vai reclamar por eles? E é nessa resposta, E é essa resposta, essa pergunta que eles estão buscando lá na Assembleia Legislativa. Eles esperam que quem reclame por eles sejam os deputados estaduais. Então, eles é que têm que se manifestar aí e fazer alguma coisa pelos pleitos, pelas reclamações dessas 14 etnias. Foram pelo menos 14 etnias que estiveram hoje na Assembleia Legislativa do Estado. Outras informações você vai acompanhar à noite no Jornal em Tempo, às 6h18 da noite, aqui na TV. Olha só, gente, 11h44, a gente vai falar de Nova Olinda. A gente está falando aqui de educação, né? Está conversando com você que está aí do outro lado sobre como é que está a educação aqui no Amazonas, falando desse projeto do governo do Estado. Só que lá em Nova Olinda o problema está sério, que a seca do Rio Madeira antecipa o fim do ano letivo das escolas. E sabe o que acontece isso aí? É um prejuízo danado, tanto na escola de Nova Olinda quanto em outras escolas do interior do Estado. Mas Nova Olinda está sofrendo, viu? E claro que esse sofrimento é extensivo, não só para os agricultores que estão vendo a sua produção rural ali se perdendo, mas também para os alunos. Coloca na tela para mim. As aulas por aqui vão terminar mais cedo este ano. E o motivo? A seca do Rio Madeira. 6.280 alunos estão divididos em 76 escolas municipais e 7 anexos. Para chegar até as escolas da sede do município, muitos dependem de embarcações escolares. Aqui neste rio, que também liga comunidades rurais até a sede do município, as embarcações estão encalhadas no pouco de água que existe. Os barcos tiveram que ficar assim, sem condições de navegar. Todo ano é só seca, hein? Que é difícil o pessoal vir lá do interior para cá. Eles vêm de lá aqui, pegam uma catraia aí, para ir para lá, né? Mas eles foram assim mesmo para lá e vão. Durante esse período, as aulas foram adequadas ao clima da região, tudo para não prejudicar o ano letivo. Quando a gente percebeu que a seca ia comprometer a educação, as nossas escolas já começaram a trabalhar os sábados. Os sábados, os dias que seriam feriados para eles, eles começaram a repor essa aula. Então, o calendário não vai furar. A gente tem aulas que vai dar para fechar o ano letivo sem comprometer a educação. As aulas terminam no dia 30 deste mês. 30 de novembro, né? A professora vem dizendo aí que não vai comprometer o ano letivo e a educação e as matérias que o Ministério da Educação exige que sejam administradas aí até o final do ano. A gente espera que realmente não prejudique, porque está acabando bem cedo o ano letivo e os alunos também não podem ficar sobrecarregados. Senão, o aproveitamento, olha, cai também e eles têm prejuízo. Mas a gente vai contar aí que, claro, a gente precisa se adaptar à situação climática, aos fenômenos naturais que a gente enfrenta todos os anos e que não são novidades. Então, é preciso mais do que nunca que os poderes públicos tentem adequar toda essa necessidade de saúde, educação, tudo isso, a reforma agrária, fazer com que essas pessoas que trabalham com a agricultura tenham esse auxílio do governo federal, do governo estadual, para poder trabalhar também no período de seca e no período de cheia. Aqueles coitados ficam ali sem saber o que fazer. Torce para chover? Chove, chove demais, enche, alaga, não chove e seca. É uma problemática. 11 horas e 47 minutos, você que está aí do outro lado, olha só, pode participar conosco também pelos nossos telefones. 3307-3951, 3307-3952, nosso WhatsApp, 981-16-3529. Enquanto você manda a sua mensagem, eu tenho uma grande novidade para você. Olha só, o consórcio Honda está dando 50 motos CG, 160 titãs todos os meses, viu? Na promoção, chegou a sua vez. Olha só que legal, para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já vai estar concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, POP 110i a partir de R$ 103,00 mensais. Ensaios NXR 160 Bros ESD a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio Honda e participe da promoção. Chegou a sua vez. Já saiu o primeiro sorteio da promoção. Os 50 ganhadores representam 18 estados. E o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titã para casa pode ser você. Acesse o site, saiba mais informações e veja a relação completa dos ganhadores do consórcio Honda. 11h48, você que está aí do outro lado, presta atenção nessa situação. São 10 homens presos. Um menor apreendido. Presta atenção nisso. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo uma conferência. Conferência, prestando contas. Era isso que eles estavam fazendo. Agora, não era prestando contas de coisa ilegal, não. Eles estavam com o chefão do tráfico de drogas. Eles estavam prestando conta de tráfico de drogas. A polícia chegou lá, prendeu 10 em flagrante e apreendeu o menor. E é o que você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. E é o que você vai ver daqui a pouquinho.